Bom dia, coração. Ai, mãe, nem falei coração. É que meu coração, mãe. Tá despetalado, mãe. Oh, meu amor, eu tô vendo. Você tá sofrendo muito. Não fica assim, Jéssica. Tudo se resolve. Pera, eu vou pegar um copinho de água pra você. Cara, mãe, Michael, ele tá me traindo. Ele tá me traindo direto, cara. Eu tô fazendo merda aí, né? Calma aí, filha. Cara, eu falei que ia terminar com ele. Ele falou, tudo bem. Que isso, cara? Jéssica. Que isso, cara? Que isso? Que isso que, Jéssica? Que isso? Digo eu, minha filha. O Michael só tem olhos pra você. Ele te ama, Jéssica. Eu não lembro o que eu falo. Ele só tem olhos pra outras mulheres, mãe. Ele só pensa em respiração, boca a boca. Tá tudo terminado. É dramática mesmo, né? Vamos botar mais. Já? Dramática. Ah! Do jeito que você tá falando, parece até que o Michael vai entrar por essa porta carregando uma mulher nos braços. É do jeito que eu quero, é do jeito que eu gosto. Gosto que eu gosto, você vai adorar. É do jeito que eu gosto, é do jeito que eu gosto. Chegou a hora de fazer tudo o que eu mando. Porra, mãe, que boca, hein? Vira essa boca pra lá, cara. Michael, quem é essa piranha? Jéssica, você não tá reconhecendo. É a Lecha. Ela tava se afogando aqui na frente. Ela tá inconscientemente desacordada. Se afogando na praia grande? Praia grande não tem nem onda, cara. Não tem. Nada? Ela é namorada do Missy Guimê. Sim. Não importa, Jéssica. Eu preciso salvar alguém sem olhar lá bem. Gente, me ajuda aqui. Eu não tô conseguindo. Ela não tá voltando. A luz, não! Não siga a luz. Não se vá. Vá para a luz, Caroline. Siga a luz, Caroline. Para com isso, Jéssica. Ela vai morrer. Não se vá. Lecha, fique. Não siga a luz. Dona Jo, pelo amor de Deus, ajuda aqui. Eu? Não. Não tenho condições. Quem poderá nos ajudar? Bom dia, héteros. Tudo bem? Ó, cheguei. Confere aí o Ibope que a audiência subiu, com certeza. Que bom que você chegou. Precisamos acordar, Lecha. Gente, Lecha tá aqui. Não, não tô acreditando nisso. Lecha, cantora maravilhosa. Com certeza ela veio me propor pra fazer uma parceria com ela. Uma dupla. Assim, seria Fer de Lecha. Ou então, Lecha Nando. Cara, agora eu subo na carreira. E a dela, coitada dessa, a chata, né? No show. Gente, Chico tá aqui. Não tinha vestido cungunha. Maravilhosa. Mas o que aconteceu com ela, gente? A afogada não quer acordar. Gente, mas eu dou um jeito nisso. Como? É só dar um beijo. Nas histórias de princesa, o príncipe dá um beijo e a bicha acorda. Eu dou um beijo nela. Não, gente. Eu dou um beijo. Não, eu vou dar um beijinho nela que ela vai adorar. Aqui, ó. Para de graça, hein? Acordou com o meu brilho, né, amor? Que brilho, gente? É bicha opaca. O que que é isso? Sua inveja sabor maçã verde. Ai, eu tô de frouxe. Ei, não, eu vou parar as asas. Tchau, tchau, tchau. Nessa, tchau. Tchau.